Não jogue estalos fora. Vou colocar abóbora, cenoura, chuchu, um pouquinho de couve-flor e aqui são palinhos de brócolis e couve, manteiga. Eu ia colocar repolho também, mas não vou não, tá? E ali o frango tá... é filé de frango e eu coloquei pra cozinhar. Depois eu vou dar uma bela de uma desfiada nele. E vou voltar tudo isso pra pressão que é muito mais rápido, né, gente? Cinco minutinhos, tá pronto. Ó, coloquei pra cozinhar dez minutinhos, aí já tirei a pressão e chacoalhei a panela, tá? Tira bem a pressão e a água antes de você chacoalhar a panela. Aí já fica assim, bem desfiadinho. Coloquei cebola, alho e agora vou acrescentar as outras coisas, colocar água e pressão novamente. Ficou assim, coloquei um pouquinho de extrato de tomate pra ficar um pouquinho vermelhinho, tá? Se não tiver, pode ser molho mesmo de tomate, enfim. Agora eu vou colocar a pressão por uns dez minutos ou até mais, porque eu quero uma sopa mais desmanchadona, tá? Mas se você gosta dos legumes bem inteiro, você pode deixar uns oito. Então, vou pôr pressão agora e levar nessa boca maior. Ó, gente, ficou assim. Frango e os legumes que eu coloquei. E agora vou servir. E fazer a maior putiaca, né, porque o prazo tá longe. Hum, que delícia! Hum, que delícia!